Oi! Seja muito bem-vindo ao nosso novo vídeo doçura! Eu sou Adriana Rodrigues e hoje eu vou ensinar pra você essa receita maravilhosa de ovo de colher sabor maracujá. Vem comigo então, vamos lá? Para fazer o nosso ovo então de maracujá, a gente vai começar pelo recheio. O recheio que vai ser brigadeiro de maracujá e só leva esses dois ingredientes, que é uma caixinha de leite condensado para 50 ml de suco de maracujá concentrado. Eu uso esse suco pronto, comprado, mas também dá para fazer em casa aquele suco desde que ele seja bem concentrado. Nós vamos cozinhar numa panela apenas o leite condensado. A gente cozinha aí em fogo alto até levantar fervura, daí a gente abaixa um pouquinho o fogo e vai cozinhar até que ele comece a borbulhar. Sabe quando ele faz aquelas borbulhas bem fortes? Aí a gente já pode desligar o fogo, porque a gente quer que ele fique bem cremoso para o nosso ovo de colher. Vamos lá para o fogão então! Olha só como ele borbulha! Agora a gente já pode desligar, tá? A gente cozinhou aqui, deu cinco minutinhos apenas, tá? Eu cozinhei ali quatro minutos no fogo alto e apenas um minutinho no fogo mais baixo e já estava fervendo assim, que é só uma caixinha de leite condensado, né? Agora a gente coloca esse creme aqui só com leite condensado e deixa esfriar. Então a gente vai deixar esse creme esfriar bem e só quando ele tiver mono frio, de preferência mais frio possível, aí que a gente acrescenta o nosso maracujá. Porque se a gente colocar aqui no quente, pode acontecer de coalhar o leite condensado, tá bom? Então a gente vai deixar ele paradinho aqui, ele vai esfriar, quando ele esfriar a gente coloca o nosso suco e vai ficar prontinho já para uso. Nosso leite condensado cozido então já está bem frio. Eu fiquei mexendo para ele esfriar mais rápido, tá pessoal? Quando a gente está com pressa, para tudo se dar um jeitinho, né? Agora então a gente vai acrescentar o nosso suco, que são em média 50 ml, tá? Se você gosta mais forte, coloca um pouquinho mais, um pouquinho menos e vai misturando devagar. Então a gente vai acrescentar o seu suco, que são em média 50 ml, tá? Então a gente vai acrescentar o seu suco, que são em média 50 ml, tá? Então a gente vai acrescentar o seu suco, que são em média 50 ml, tá? Então a gente vai acrescentar o seu suco, que são em média 50 ml, tá? Então a gente vai acrescentar o seu suco, que são em média 50 ml, tá? Então a gente vai acrescentar o seu suco, que são em média 50 ml, tá? Então a gente vai acrescentar o seu suco, que são em média 50 ml, tá? Então a gente vai acrescentar o seu suco, que são em média 50 ml, tá? Então a gente vai acrescentar o seu suco, que são em média 50 ml, tá? O nosso recheio, olha só que cremoso. Agora a gente vai pra montagem dos nossos ovos. Eu já deixei as casquinhas prontas, tá? Se por um acaso alguém tiver dúvida de como fazer, vocês me avisam que daí eu ensino vocês, tá? Mas eu deixei elas prontinhas. Eu vou fazer dois modelinhos, tá? E vou fazer eles na forminha de 100 gramas. Eu sempre apoio eles aí no meu papel chumbo, ó. Só pra ele ficar bem retinho e bem firminho no prato, não ficar balançando, tá? Eu vou colocar o meu recheio num plástico, porque fica bem mais fácil pra gente tá colocando no outro, tá? Pode ser uma manga de confeitar, um saquinho transparente desse. Desses saquinhos descartáveis, tá? Fica bem mais fácil aí da gente tá trabalhando, então, tá? Pra colocar o nosso recheio nos ovos. Tanto pros de colher, quanto pros trufados. Eu faço sempre com o saquinho, tá? Abra a pontinha, então, e vai colocando devagar. Pra não colocar recheio demais. E não transbordar. Vai se precisar dar uma ajeitadinha com a colher, tá? Ou uma espátula, como preferir. Com o mesmo chocolate que a gente usou pras casquinhas, eu uso chocolate nobre. Você escolhe qual você preferir, só desde que você avise o seu cliente se você tá usando chocolate ou cobertura fracionada, tá bom? Então, eu vou fechar um deles. Eu vou fazer dois modelinhos. Um deles, então, eu vou fechar com esse chocolate, uma camadinha fina. Só mesmo pra fechar o nosso recheio. Eu coloco um pouco, depois eu espalho com uma colherzinha. Espalha pra ficar bem lisinho. E esse outro, então, eu vou estar utilizando o brigadeiro de chocolate branco, que a gente fez essa semana em ponto de bico. E também a calda de maracujá, que a gente fez também faz poucos dias, tá? Depois eu vou deixar o link pra vocês na descrição dessas duas receitas. E com o bico 4B, eu vou fazer só umas fitaguinhas, tá? Como ele é bem pequenininho, não dá pra gente enfeitar muito, vou fazer umas fitaguinhas em toda a volta do ovo, tá? Olha só. E agora, aqui no meio, a gente vai colocar a nossa calda de maracujá, que a gente fez essa semana, com a fruta mesmo, né? Que é super fácil de fazer, gostoso, e dá aí um destaque no nosso ovo, né? Esse aqui já está prontinho. Agora, a gente vai finalizar esse outro, tá? Eu já vou deixar esse aqui pro lado, pra gente não estragar a decoração dele. Eu derreti um pouquinho de cobertura fracionada branca, e coloquei um pouquinho de corante pra chocolate na cor amarela, tá? Com o auxílio de um vidrinho, alguma coisa, um saquinho de celofane, daqueles bem simplesinhos, tá? Vou colocar minha cobertura no saquinho. É bem pouquinho que vai, tá, pessoal? Só pra enfeitar mesmo, só pra dar um detalhe. Daí, eu vou colocar em toda a volta do meu ovo, ó. Escorrendo um pouco. E em cima faz só umas linhas, ó. Agora, a gente leva na geladeira só pra essa cobertura cristalizar. Também já vai estar prontinho o outro modelinho de ovo. Prontinho, então, os nossos ovos. O enfeitado somente com chocolate pesou 120 gramas. E o enfeitado com o brigadeiro branco pesou 135 gramas. Esse enfeitado com o nosso brigadeiro branco e a nossa calda, a validade dele é de, no máximo, dois dias. Já o nosso com o enfeite de chocolate, que foi fechado ali o nosso recheio, ele dura até oito dias tranquilamente, tá? Fora da geladeira. Mas, daí, a gente embala ele com plástico filme, tá? O bom de fechar o ovo com chocolate aqui em cima é que a gente pode fechar depois com plástico filme e vai ficar mais vedadinho, tá? Aprezando, assim, a qualidade do nosso produto. Nem tudo é beleza. Esse fica muito mais lindo, né? É verdade. Mas, nem tudo é beleza. A gente tem que pensar também na qualidade, tá? Eu, normalmente, eu fecho com uma camadinha de chocolate ou enfeito, assim, com chocolate colorido ou com os granulados, tá bom? Vamos, agora, para a melhor parte, cortar e comer o nosso ovinho. Olha só que maravilha, gente! Então, é isso aí. Essa foi a doçura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam aqui no canal, compartilhem os vídeos, tá? E deixem para mim o seu like. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!